Um dia de luto no SBT. Morreu nesta quarta-feira 7, Nathan Santos, vice-campeão da sétima temporada do Big Off Brasil. Ele tinha 27 anos e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória em Maceió, Alagoas. A informação foi confirmada pela assessoria do confeiteiro. É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathaniel Santos. Em breve passaremos mais informações, vários veículos de comunicação. Até mesmo o governo de Alagoas lamentou a morte desse jovem prodígio que, com sua simpatia e seu talento, ganhou espaço no Big Off e também no SBT. Claro que muita gente está triste por ver alguém tão jovem partir aos 27 anos. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Flávio social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.